Inscrição de número 28, nome das participantes Maria Teresa Moreira e Isadora Silva Gomes Formam o duo Maite Moreira e Isadora da cidade de Congonhal Cantam a música Azulão do Reino Encantado Boa tarde a todos vocês, eu tenho a agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui E independente do resultado, só de estarmos aqui participando já é uma vitória E vamos interpretar a música Azulão do Reino Encantado Foi composta por Lorivaldo Santos, Pardinho e Arlindo Rosa E gravada por John Carreira e Pardinho Eu já concedei relógio à meia-noite no fundo da água Sem levantar o tapete com muita classe tirei o taco Eu já ganhei uma guerra sem dar um tiro, não é mentira Já fui no fundo da terra e voltei de lá sem fazer buraco Aprendi a fazer cola só de pingo d'água e ficou bonito Eu fiz um laço de areia pra laçar bicho que não é fraco Amarrei onça no mato com essa brava e ficou segura Carreguei ferro e braça atição de fogo dentro de um saco Tomei uma curriola só de bandidos com pau e faca Foi o marido e de poeira fiz a madeira virar cavaco Eu transformei o meu braço em uma espada que só tinha Arrependi tantas facas e as polícia varreram os carros Ninguém foi embaixo d'água igual um peixe e não sei nada Caminho que ninguém passa, passo correndo e não empaco Já fiz a barba do leão sem usar sabão e sem a navalha Duas jamas tá correndo troco o pneu sem usar macaco O meu protetor é forte, é o azulão do reino encantado No salão todo azulado que tem no céu ele foi morar E com sete santas virgens nesse salão azulão está E duas vezes por dia nesse salão Deus vai visitar Obrigada 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 Obrigada